Quando uma montadora lança um carro de sucesso, geralmente o pessoal de marketing logo pede para fazer uma versão GT. Mas se você quiser fazer realmente um GT, o problema é muito mais complexo. E a Renault fez isso para criar esse Fluence GT. Foi adicionado a ele um turbo e, naturalmente, todas as peças em movimento e muitas das peças fixas. E aí eu falo de pistões, bronzinas, girabrequim. E o resultado foi um motor que tem 180 cavalos e, sobretudo, tem uma faixa de torque de mais de 30 quilogrametros, superior a de todos os seus concorrentes. Você precisa também pensar em parar o carro. Freios a disco ventilados na dianteira e na traseira. A versão mais moderna existente do ABS no sistema de freios. Controle de tração, controle de estabilidade. Devemos lembrar também a suspensão. Suspensão que é adequada para poder transmitir aquela sensação de segurança. Tudo isso, porém, não seria suficiente se a Renault não tivesse olhado também para a parte de segurança. Airbags frontais, laterais, de cortina. Enfim, a possibilidade de, em ocorrendo um choque, dar totais condições de sobrevivência a seus ocupantes. Todo esse pacote tecnológico custa R$ 79 mil. É uma versão única e, nessas condições, eu acredito que seja uma poderosa arma no mercado brasileiro. E é com dor no coração que eu vou devolver esse carro à Renault Esperando o momento de colocar um igualzinho na minha garage.